Olá pessoal, crianças com TDAH têm o cognitivo preservado, mas tendem a ter dificuldades na aprendizagem, não porque elas não dão conta de aprender, mas porque elas processam muita coisa ao mesmo tempo. Como elas são crianças inteligentes, elas dão conta de processar muitas coisas em tempo muito rápido, rapidamente, até porque o córtex pré-frontal, que é responsável pela questão atencional, pela questão de começar, terminar, esperar, as funções executivas, o equilíbrio emocional deles é diferente, porque o córtex pré-frontal, que trabalha com essa área, está um pouquinho mais agindo de forma mais lenta ou agindo na forma que ele quer no tempo dele, e é ele quem direciona as outras coisas no cérebro. Então, se eu tenho um indivíduo, uma criança, com TDAH, eu vou ter também dificuldade na aprendizagem, não porque ela não saiba, mas porque ela vai se distrair com facilidade, porque absorver aquele conteúdo que eu falei pra ela vai ser preciso que eu repita mais vezes, porque eu vou ter que evitar distratores, né? As coisas vão chegar, mas num tempo um pouquinho mais demorado, é como se eu fosse pegar um avião pra Brasília, e aí me avisam que o voo atrasou, eu sei que eu vou chegar lá, mas vai demorar um pouquinho. Então, se seu filho tem TDAH, procure um fonoaudiólogo especialista em fala e linguagem.